salve salve galera bem vindos ao canal tio joi queria começar esse vídeo sobre o fidelite falando sobre o próton vou abrir aqui ó esse aqui é o site do próton tá aqui se clicar em preços você vai ver que tem aqui ó o plano free tá esse plano existe ainda está funcionando vai criar a conta através desse botão aqui ó certo e aí vai ter acesso ao plano flick é esse aqui e aqui no plano free tem japão estados unidos e países baixos de valorizados estados unidos qualquer um desses aqui ó tá simples tá para quem estava com dúvida pessoal clique lá em preços clique lá obter gratuitamente e pronto tá assunto encerrado vou voltar para o assunto principal pessoal a md fidelity fx tá esse anúncio foi feito aí há poucos dias até queria fazer um vídeo antes eu gravei um vídeo antes só que chovia muito e a chuva atrapalhou o vídeo infelizmente foi um vídeo bom no fim não pude usar mas vou explicar mais ou menos como é que funciona isso aqui vai ser um software um aplicativo tá que vai ajudar os games está a rodar melhor em algumas gpus em algumas placas de vídeo né mas não só as gpus também as apus isso é muito interessante a princípio todo mundo que tem da linha rx 400 para cima vai poder aproveitar então quem tem por exemplo uma rx 470 vai conseguir utilizar quem tem 550 570 580 o que ele faz ele ajuda de duas formas tá vou resumir assim ele ajuda de duas formas primeiro ele aumenta a qualidade da imagem tá aumenta então por exemplo o teu jogo vai ter uma maior fidelidade aqui tem vários exemplos tá e aqui mostra o que ele faz ó esses recursos aqui ó são são várias coisas aqui explicar uma por uma então primeiro a questão do a do sharp adaptativo né aqui você vai ver ó aqui tem um exemplo que eu posso puxar aqui com o mouse ó já percebe a diferença esse lado direito que é o lado quando eu passo aqui ó o sharp né ó a diferença dos detalhes os detalhes que ele deixa né ó tu vê que ele ganha uma cor uma coisa mais mais definida assim ganha uma definição né ele tira um pouco daquele embaçado da imagem ele realça a imagem então esse aplicativo faz isso beleza agora aqui ó aqui faço oclusão sombras geométricas olha aqui ó por exemplo aqui no piso ó olha 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 que interessante vou puxar ó vou puxar aqui esse lado direito aqui é o lado que tá usando olha só como fica a sombra ó no piso ali ó ele mapeia né ele mapeia a imagem e já te dá uma sombra mais 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 escura assim mas uma coisa mais definida né esse aqui esse recurso aqui assombreamento variável né ele também calcula que as taxas de assombreamento dando uma sei lá uma talvez uma nova profundidade na imagem nem entendo muito bem isso aí como é que funciona não sei mas é o que ele faz reflexos ó ele ajuda um pouquinho também com os reflexos das imagens ó aqui por exemplo ó aqui tem um espelho que não tem reflexo das peças ó aí quando tu aplica esse recurso ele ganha reflexo só vai deixar os jogos mais bonitos né vamos dizer assim e aqui também é reduz um pouquinho as as imperfeições da imagem assim a sujeira né isso aqui eu não sei se o denoiser ele vai funcionar com com quem joga na nuvem tá porque a intenção dele aqui é tirar sujeiras da imagem então talvez ele funcione também com jogos na nuvem não sei não foi falado ainda e aí que funciona então o que acontece ó então duas coisas ele faz primeiro basicamente tá que tem vários recursos mas as duas coisas basicamente vou deixar os jogos mais bonitos e também mais rápidos ele faz o game ganhar FPS por que deixa eu explicar para vocês muitas vezes a gente pega um game joga ele com qualidade HD sabe que HD é uma qualidade inferior né esse aplicativo ele melhora a imagem ou seja é como se tu jogasse o teu jogo com uma uma imagem com uma resolução um pouco menor mas tudo o resultado final fosse a resolução em Full HD é como rodar jogos em HD só que com uma imagem de Full HD basicamente é isso entendeu então o que ele faz é pegar uma imagem inferior e melhorar a imagem dele então quando ele melhora o que acontece por exemplo tu tu quer colocar o jogo em HD que é o que costuma jogar HD por exemplo né então se tu tinha no HD sei lá 40 quadros já vai pular para 60 quadros por quê porque ele vai reduzir um pouquinho a imagem então tem um desgasto menor da máquina e vai otimizar aquela imagem menor para entregar o mesmo resultado em tese seria isso né fora outras coisas né outros recursos aí e a gente tem uma lista de empresas que estão aderindo a isso olha aí ó né aqui a Microsoft entrou claro por que que a Microsoft entrou porque o videogame dela assim como da Microsoft e da Microsoft e o da Sony o PS5 ambos usam arquitetura AMD então o que acontece ambos estão usando AMD então para eles é interessante já desenvolver os games com essa tecnologia que a tecnologia gratuita né o que foi feito foi eles criaram um recurso tá olha só GPU Open tá então o que acontece é um recurso gratuito open source que a pessoa vão poder pegar esse recurso e estudar esse recurso utilizar esse curso aonde nos seus jogos então não vai ser automático a instalou e pronto todos os jogos vai ter esse recurso não o jogo tem que apresentar esse recurso né hoje a gente encontra alguns games já com DLSS e o Ray Tracing são dois recursos específicos da linha RTX tá o Ray Tracing sem específico da linha RTX o DLSS parece que roda também em outras outras placas de vídeo inferiores a RTX mas basicamente é isso e aí que acontece aqui eu tenho um exemplo ó de jogos compatíveis eu tenho alguns então fiquei empolgado porque eu vou poder testar isso logo logo junto com vocês aí poder dizer o que acontece que acontece de fato com esses jogos aí então por exemplo aqui ó eu tenho aqui ó que eu tenho tenho o Dirt 5 eu tenho porque tá no Game Pass né mas como ele tá no Game Pass da Microsoft logo ele vai ter a opção ali de ativar o FidelityFX então tá aqui ó Dirt 5 eu tenho o Gear 5 que é outro bem bacana Resident Evil 3 só tenho a demo infelizmente não tenho jogo nenhum dois eu tenho o Borderlands 3 eu tenho o World War Z tá então já tem aqui vários títulos bem interessantes ó já de cara jogos que vão estar usando essas tecnologias ó os Yakuza estão tudo em inglês ó Medium talvez essa esse recurso muito salve o jogo médium tá que eu tentei jogar aqui com a PU eu não consegui jogar até o final porque ficou meio difícil de jogar ali ficou muito pesado o jogo eu acho que com esse recurso vai salvar esse jogo aqui vai ficar muito bom eu acho de verdade ó o Second Station vai ter também que é um jogo novo os novos estão vindo com esse recurso ó aí entra o Microsoft Fract Simulator olha que interessante esse aqui é muito bom jogo pesado que eu já nunca instalei porque ele é pesado ó Zumbi Army então para esses games aqui vai ser muito bom até o Turbo Raid e o Shadows uma pena que não vai ser o Rise que o Shadows eu não tenho ó o Jedi o Jedi Fallen Order vai receber então vai ser uma coisa muito boa para o o Rage 2 cara o Rage 2 é o único que eu preciso preciso disso aí ó contraste adaptativo Shepard olha tem que ver tem como clicar aqui ó cliquei não soltou para início lá mas pessoal então é uma coisa muito boa tá uma coisa boa que vai ajudar a gente a gente que somos gamers aí principalmente para quem tem APU então é uma notícia muito boa para quem tem APU tá então é isso aí esse é um resumo basicamente é isso é um é um software um recurso que vai surgir aí na nos games tu vai só ativar como se fosse uma opção do options lá vai ativar esse recurso e aí os computadores que são compatíveis vão ter opção de ativar e vai ter provavelmente uma atualização atualização daquele software lá o MD Radeon tem uma atualização dele que já vai ter suporte a esse recurso e etc então é isso aí então a próxima um forte abraço tchau 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 tchau